Bem-vindos ao Buldog Nerd! A gente foi conferir o filme Crônicas de Natal e aqui no Buldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E nesse filme a gente vê dois irmãos que ajudam o Papai Noel a salvar o Natal. Esse é um filme do Netflix e assim, a figura central desse filme, que é o Papai Noel, é o Kurt Russell. É, o que já indica que apesar de usar algumas fórmulas conhecidas de filmes natalinos, esse vai ser um filme com um toque um pouco diferente, porque a gente tem esse Papai Noel da pavirada, loucão, né? E esse filme ele é construído com muitas referências a outros filmes, como Esqueceram de Mim e Curiosamente aos Gremlins. Inclusive o produtor do filme, que é o Chris Columbus, que aliás vai estar na CCXP 2018, né? Ele foi diretor do Esqueceram de Mim e roteirista do Gremlins, né? Então a gente realmente vê algumas referências propositais aqui nesse filme. E eu acho que o que dá um tom muito diferente pra esse filme é realmente o personagem do Papai Noel feito pelo Kurt Russell. Que assim, ele é meio marrento, é meio radical, assim, e ele às vezes não tem um comportamento muito exemplar. Mas tu vê que ele tem um ótimo coração, então assim a gente fica apaixonado pelo personagem. É, ainda assim o roteiro vai ficar preso em alguns momentos naqueles clichês de filmes de Natal, aquelas fórmulas, né? A gente seguidamente vai ver referências que a gente já viu em outros filmes clássicos de Natal. Mas apesar disso, o filme realmente é muito bom, né? E assim, de atuações, sem dúvidas, o nosso destaque vai pro Kurt Russell. Acho que aqui ele realmente dá o diferencial pro papel. E acho que se fosse um Papai Noel comum, o filme ia ficar mais sem graça. Então realmente ele tá um espetáculo, que ele tá muito à vontade no papel. E as crianças estão com uma atuação ok, assim. A menina ainda, ela é bem carismática, assim, mas a atuação não é, assim, um grande espetáculo. Realmente o Kurt Russell é que se destaca bem mais. A direção fez ótimas escolhas ali, homenageando alguns clássicos, né? A gente tem ali, por exemplo, cenas que lembram bastante, ou esqueceram de mim, armadilhas na casa, cenas na frente da igreja, no período de Natal. E os duendes do Papai Noel lembram bastante os gremlins. E outro ponto forte aqui desse filme, realmente da direção, é conseguir aproveitar muito bem esse personagem do Papai Noel com o Kurt Russell. Tem uma cena na prisão, assim, musical, que realmente, assim, acho que sintetiza muito bem o clima alegre do filme. Bom, então a nossa nota pro filme Crônicas de Natal é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima!